Tomar sol é muito importante, você certamente já ouviu isso, né? Quando a gente se expõe ao sol, a gente ajuda o nosso organismo a produzir uma vitamina muito importante para o nosso organismo. Mas, se é que isso não é suficiente? Pois é. Vem comigo que eu vou te comentar tudo sobre esse delicado tema. Eu sou Murilo Cavana, eu sou biomédico e nutricionista da marca Dr. Rocha, e hoje eu vou falar sobre uma vitamina muito importante para a sua saúde, para a sua saúde cardiovascular e até mesmo para a saúde da sua glicose, contra o seu diabetes, a vitamina D. Mas, Murilo, o que é a vitamina D, afinal? Na verdade, a vitamina D é uma substância fundamental para o nosso organismo. Por quê? Porque ela é considerada uma substância ou uma vitamina reguladora de funções de todo o nosso organismo, tá? Então, você certamente já ouviu ali que, ah, você precisa se expor ao sol para que o organismo produza a vitamina D. Sim, a gente precisa se expor ao sol para que o organismo produza a vitamina D. Mas, a gente se expor por muito tempo, quando o assunto é essa produção exacerbada, essa grande produção. A gente já sabe que se expor ao sol, por muito tempo, não é algo muito saudável. Não vai fazer bem para o sol com a pele. Então, quando eu conseguir manter os bons níveis de vitamina D? Essa é uma pergunta muito curiosa, é uma pergunta muito importante e que eu vou te responder agora. Pega um caderninho, presta atenção e anota tudo o que eu vou te falar. Isso tem três maneiras da gente manter ali os bons níveis de vitamina D. Então, a primeira maneira, na verdade, é a gente se expor ao sol. Vai tomar ali uma exposição de 15 a 20 minutinhos. Ela é bacana, ela vai te ajudar a, pelo menos, manter os seus níveis. Tá certo? A segunda dica. A segunda dica é comer alimentos que são fontes de vitamina D. Então, hoje a gente tem ali, principalmente, peixes gordurosos, como salmão, sardinha, arenque, atum, ovos e também cogumelos. E tem a terceira maneira. A terceira maneira é a maneira que eu mais gosto, que é através de suplementação. E eu vou contar para você. Tem um suplemento hoje que ele é campeão em termos de aumentar e manter os bons níveis de vitamina D do nosso organismo. É o imune D3K2. Tá certo? O imune D3K2, ele é um suplemento super inteligente. Por isso, ele tem vitamina D3 e vitamina K2. Essas vitaminas, elas trabalham de maneira conjunta no nosso organismo. Fazendo com que uma série de funções sejam realizadas. Então, quando a gente toma esse suplemento, a gente garante saúde cardiovascular, melhora do sistema imunológico, saúde dos ossos, controle de glicemia e diminuição de resistência à insulina. Então, é um suplemento completo. Ele melhora toda a nossa saúde. Certo? E olha, já que a gente está falando de vitamina D, de suplementação, vem cá que eu vou te fazer um convite super especial. Tá bom? No próximo dia 14 de novembro, nós vamos dar início à semana Black Friday do Dr. Rocha. Certo? O imune D3K2, esse suplemento incrível que eu acabei de te falar, ele vai estar em uma super promoção. E não só ele. Todos os outros suplementos da linha Dr. Rocha vão estar com descontos imperdíveis. Tem descontos, cara, com mais de 60%. Já pensou nisso? E eu vou nem, hein? O Dr. Rocha impediu para eu não falar, mas eu vou falar um pouquinho isso dela. A gente vai ter uma série de bônus, vai ter potes de suplementos que vão sair na faixa. É, é isso mesmo. E você deve estar me perguntando, Murilo, como eu faço para participar? É fácil. Clica aqui embaixo, ó. Clica nesse link abaixo na descrição. Faz o seu cadastro, tá? A hora que você fizer o seu cadastro, você vai entrar num grupo de WhatsApp. E lá você vai receber ofertas antes de todo mundo. Mas, ó. As vagas são limitadas. Os estoques também. Se eu fosse você, eu corria agora fazer o seu cadastro para garantir os descontos incríveis dessa Black Friday e mais, potencializar a sua saúde. Beleza? Te espero lá. Te espero no grupo. Vamos ter saúde. Valeu, um abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto